e aí a gente tem um calorão um calorão é bom tomar um banhinho né pipinha você quer tomar banhinho quer tomar banhinho que é né vamos fazer os exames aí de roteiro vamos ver os exames na partinha tem bicinho não tem bicinho tem bicinho aqui na parte de trás esse tem bicinho não tem bicinho é hoje que eu quero tomar banhinho gente eu quero tomar banhinho e aí não tem vizinha aí coitoso vai tomar banhinho bom papai eu vou tomar banhinho com você um banhinho calhão né e aí não não quer tomar banho não eu vou tomar banho com você hoje não quer tomar banho eu achei que você quisesse tomar banho tá muito calor tá muito calor ai tomar banho ai coitoso hum 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 tomar banho tá me junto você não ficar nervoso hum hum tomar banho desculpa você que você tá nervoso hum hum que banho gostoso banho que banho 것oso hein maravilhoso que banho aleroo hum hum que banho gostoso hum hum que delícia que banhinho humm hum hum banho gostoso né banhinho ai que banho maravilhoso que é bom tomar uma banhinha meu filho E aqui é uma manhã Um 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 É um banhinho, é um banhinho, é um banhinho pra você ficar limpinho, é um banhinho pra você ficar cheirosinho. É um banhinho pra você ficar bem cheirosinho. Agora você vai secar ele, a confusante tem que secar, meu filho, você tá querendo pular no sofá. Se comportou no banhinho, aí ganha o banhinho. É um banhinho, é um banhinho de banhinho e o de moranguinho. É só rapinha, tá gente? Não é um negócio cheio não. Não tem nem a purézinha aí. É um banhinho. Não tem nem a purézinha. Não tem nem a purézinha. Não tem nem a purézinha.